O que eu sei falar de Domino e Edmilson é uma festa de vaqueada que eu fui levá-los em Santo Antônio do Salto da Onça, no Rio Grande do Norte. Chegamos lá, Didi falou com o doutor Marcelo Barbalha, que era o dono da festa, para ele escorrer a minha inscrição. Aí o doutor Marcelo disse, Didi, aqui na festa quem manda é você, até de graça corre. Aí o menino tinha de lavar os cavalos lá embaixo, ele disse, é o menino lá de San Aró, filho do amigo meu, e a gente paga a inscrição. E ele, o que você fizesse? Minha inscrição? Tá certo. Aí o menino tinha de lavar o cavalo no açude, aí vinha Edmilson na frente, de chinelo e calção vermelho, chupando picolé, puxando o cavalo. Eu tinha uns 15 anos, e todo melado de picolé, todo melado, e atrás vinha jacaré, puxando o outro cavalo, o cabeça arrastando por o chão. Os cavalos maltratados, porque eles não gostavam de zelar os cavalos. Aí quando ele passou, ele disse, ó, doutor, os meninos são esses aí. Ele disse, ó, tá murcha, não tem problema não. Aí tinha uns aqueles, inclusive o Finado TT, tinha corrido com ele a primeira vez em Belém de São Francisco. Aí disse, mas Marcelo, você tá da minha inscrição, isso é um ladrão, vão acabar com a gente aqui nessa festa. Aí o doutor Marcelo disse, não, entendeu, acho que você enganou, acho que um menino desse tem condição de ir. Não, você vai ver o que é que acaba que corre. Esse cavalo, eu nunca vi um cavalo melhor que ele está dominando, não. Esse menino, já nasceu no vaqueiro, essa dupla aí. Aí começou ele no sábado, foi correr o primeiro boi, aí avisaram a ele, ó, você dê com força que esse boi é pesado. Aí a Demircio puxou o boi e a juntou com pouca força, com muita força, o boi caiu na faixa e rebolou um pouquinho, queimou a faixa. Aí foi zero. Nessa época era o boi, era quatro boi no sábado e quatro no domingo. Ele só perdeu esse boi, ficou no 17º lugar e tirou o campeão dos campeões. E um dos aqueles lá, ele disse, só eu estou vendo. Aí o domingo correndo, quanto mais tinha boi, mais ele gostava de correr. E um dos aqueles, eu não estou lembrando quem foi, disse, o cavalo deles corre, olhando para trás. Quando o boi cai, ele olha para trás e rincha. Isso é um cavalo infeliz de bom. Eu sei que tiramos o campeão dos campeões, foi um carro zero, arraxado por um rio guerra de limoeiro. E ficou no 16º lugar. Quando terminou a festa, os campeões, eu falava, mas rapaz, mas como é de dica? Você traz um molesto desse aqui para acabar com a gente aqui? Aí ficou todas as aquelas que a gente ia, era premiado. Primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Na festa, eles correram todas, era dificilmente perder um boi. E foi um dos carralhos que eu admirei muito. E Edmilson em dominó, até um cabelo disse lá um verso. Que admiro Edmilson correndo em dominó, toda festa que vai representa o Sanharó. É Pelé no futebol, ao lado de Maradona, Lampião no Bacamarte e Gonzaga na Sofona. Aí de lá para cá, toda festa que ia já era classificado. Nunca perdi um boi, nunca vi um. Quanto mais corri, mais gostaria de correr boi. E não tinha trato. Era um carro que não era muito zelador de carro, não tinha trato nada. Mas nunca vi um carro daquela qualidade na minha vida. Fez muito eu chorar. Já estou contando aqui, já quase chorando. Me lembrou das alegrias que me deu. A mim, o povo que gostava de vaquejada, todas as festas que a gente ia. Nós estamos aqui em Sanharó, Pernambuco. Vínhamos fazer uma visita ao nosso amigo Edmilson Valentim. Ele que é um dos vaqueiros que será homenageado no próximo sábado em Monteiro, na festa dos 10 melhores do ano do Cariri Paraibano. A gente veio fazer aqui uma filmagem para mostrar porque ele está sendo homenageado. Ele é um vaqueiro que tem uma história muito bonita a contar. Todo mundo aqui em Sanharó sabe da sua história, sabe do seu passado e sabe o valor que ele tem, o profissionalismo de Edmilson Valentim. Quando eu tive a ideia de fazer a festa dos melhores do ano do Cariri, eu convidei ele no primeiro ano e ele foi. Nós agora, graças a Deus, estamos completando 10 anos e eu fiz questão de convidar ele para no próximo sábado ele estar com a gente em Monteiro recebendo um troféu chamado Troféu Vaqueiro de Todos os Tempos. Nós vamos dar a três pessoas. Edmilson aqui de Sanharó, que tem essa linda história no ramo da vaquejada. Vamos dar ele a Zazé de Umbuzeiro, que é o nosso amigo também, uma pessoa simples, humilde e merecido. E vamos dar o outro, a Guina, que é lá de Monteiro. São três vaqueiros já de uma idade mais avançada, né? Não vou dizer que são tão velhos assim, mas vão estar lá recebendo o troféu de vaqueiro de todos os tempos. Eu agradeço a Edmilson por ter dado esse espaço a gente, para a gente filmar, para a gente mostrar porque ele está sendo homenageado. E eu vendo aqui na galeria de troféus de Edmilson, os cascas de dominó, eu me lembrei de uma toalha de Paulo Barbosa fez com Edmilson, que tem uns versos que dizem o seguinte. Edmilson é natural lá da grande Sanharó. Todo dia monta cavalo de melhor ao mais melhor, e ao Brasil ele explica que guardou como relíquia os cascos de dominó. Os cascos desse cavalo, olhando a pena faz dó. Levou ao Brasil inteiro o nome de Sanharó, da fama do mesmo eu falo, jamais nasce outro cavalo que compare a dominó. Um abraço, se Deus quiser, sábado nós estamos todo mundo junto em Monteiro, na churrascaria Cariri, entregando a premiação dos melhores do ano do Cariri, e mostrando para o Brasil inteiro. Quero deixar bem claro aí a vocês, que a TV Vaquejada vai mostrar tudo para o Brasil e o mundo. Um abraço a vocês, e se Deus quiser, sábado estamos em Monteiro. E o Vaquejada Neto também, rapaz. Além de estar fazendo a reportagem aqui comigo, também está estreando uma TV ao vivo, lá em Monteiro, aí no próximo sábado, a partir das nove da noite, na churrascaria Cariri. Todo mundo junto para defender o Vaqueiro. Não só Edmilson Valentim, que é um grande Vaqueiro de pista, mas aqueles Vaqueiros Humildes do Mato, aqueles cabra que pega boi. A gente sabe que a gente vê a televisão mostrando aí os Vaqueiros de pista todo final de semana, mas os Vaqueiros do Mato, eles são esquecidos ainda, e foi dali onde começou a Vaquejada. E aí E aí E aí E aí O que é isso?